Primeira fase do Slides and Grinds do Vanks. Como vocês sabem, vocês tem duas chances para acertar a manobra que o outro mandar, e tem que ficar alternando entre os slides e grinds que você estiver impedindo. Temos o nosso Júlias para conversar. Slides ou grinds? Escolha. Escolha aí. Slides. Slides. Você começa? Slides. Boa sorte. 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 Vai ser típch. Make típch. Aplausos 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 O que é isso? Oh, hein, Bihanna, oh? Oh, Bihanna! Oh, Bihanna! Caralho! 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 Fazer o que agora? Passando para a próxima fase, então... Chegou! Fodeu! Até agora! O que eu vou fazer? Pimp, limpa! Pimp! Vamos lá! Vamos lá! Pimp! Vamos lá! Obrigado.